E aí Zé, aí Zé, para, para Zé Como é o cara que eu tô montando aí agora? Ah, olha aí peixinho, aqui é raiz hein Vai devolver o apagaio, ah, quer para apagaio de volta, velho Pelo amor de Deus, Zé Olha lá, vamos ver, vamos ver Um já foi, um já foi Quem vai, Nick? Você nem vai cantando aqui Se ele lá vem, é puxando na carreira Cortou, dava na mão do Júlio, mano Dava na mão do Júlio, babagai, diabos Não, 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 não Olha lá, olha lá, tô embora E aí negão, como é que foi hoje aí, Zé? Arregaçou, né Zé? Cortou quantos hoje? Mandei viver dois E quantos que você vai perdendo? Dois Tá registrado aqui, ó É, o golpe tá aí, cai quem quer Agora o filme aquele ali, olha lá Quantos você perdeu, Zé? Nó Quê que é isso, Zé? Quantos que vocês mandam naquela brincadeira aí? 45, o negão mandou 13 e o nego marco mandou 88 Ó, manda, né Zé? Aí lá, olha lá, aí vem, olha como é que vem, ó Dois não, três, olha o outro lá também